Hoje vocês vão me conhecer Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes irão ver Quando o céu escurecer Sempre fui de raça por um perfeito Sayajin O ser mais poderoso que o universo viu Eles achavam impossível um poder tão grande assim Nascer com o poder de luta que ultrapassa os 10 mil Tentaram me matar por ter nascido tão forte Destruir as galáxias no Oeste e Sul Kakaroto eu te encontrei, você tá sem sorte Cresce e traumatiza a linha só com o Maguacu Eu sou violento, ninguém luta contra Todos olham com medo só de verem minha sombra Inferno tava vivendo uma tortura longe Eu tava enlouquecendo, Goku não calava a boca Hoje vocês vão me conhecer, vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes irão ver Quando vocêSer É no Trinity É no Trinity É no Emmanuel É embalo de Jesus